O que é a integral trigonométrica de tangente à quinta de 4x que multiplica secante ao cubo de 4x dx? O primeiro passo é identificar que nesse produto que envolve tangente e secante, a tangente tem um expoente ímpar. E sempre que nós temos uma situação produto tangente e secante de mesmo argumento e a tangente tem expoente ímpar, uma possível substituição a ser aplicada é u igual a secante de 4x, uma vez que o argumento é 4. Como u é secante de 4x, segue que du, a derivada de secante de 4x, aplicando a regra da cadeia, é a derivada do argumento que é 4, que multiplica a derivada da secante, que é secante vezes tangente, aplicada no argumento que é 4x. de onde nós obtemos que dx é igual a du dividido por 4, secante x. Eu já vou substituir secante de 4x por u e tangente de 4x. Agora, voltando na integral, nós temos a integral de tangente à quinta de 4x, secante é u, então secante de 4x nós trocamos por u e ficamos com u ao cubo, du dividido por 4u, tangente de 4x. o 4 é constante, nós podemos tirar esse 1 quarto da integral, tangente à quinta de 4x, dividido por tangente de 4x, nós ficamos com tangente à quarta de 4x, e u ao cubo dividido por u, u ao quadrado de u. Lembrando que tangente ao quadrado de 4x, mais 1, é igual a secante ao quadrado de 4x, e u é igual a secante de 4x, nós temos que tangente ao quadrado de 4x é igual a u ao quadrado menos 1. E daqui segue que tangente à quarta de 4x, que eleva esse termo ao quadrado, é o mesmo que u ao quadrado menos 1 ao quadrado. e nós podemos substituir, no integrando, tangente à quarta de 4x, por u ao quadrado menos 1 ao quadrado, e agora desenvolver essa expressão. Nós ficamos com 1 quarto, Desenvolvendo o produto notável, nós temos o a quarta menos 2u ao quadrado mais 1 que multiplica o ao quadrado de u. E agora, aplicando a distributiva, o a quarta que multiplica o ao quadrado com a sexta, 2u ao quadrado vezes o ao quadrado 2u à quarta mais 1 vezes o ao quadrado o ao quadrado de u. Nós transformamos a nossa integral trigonométrica do início do problema em uma integral polinomial. Calculando a integral integral de u à sexta ou à sétima sobre 7, a integral de 2u elevado à quarta 2u elevado à quinta sobre 5, e a integral de u ao quadrado ou ao cubo sobre 3 mais uma constante. voltando na substituição, como u é secante de 4x, nós temos secante à sétima de 4x dividido por 7 menos 2 quintos de secante à quinta de 4x mais secante ao cubo de 4x dividido por 3 mais uma constante. E com isso, nós temos o resultado da integral de tangente à quinta de 4x vezes secante ao cubo de 4x. e com isso. nós temos o resultado do resultado de 4x e com isso, nós temos o resultado de 4x e com isso, e com isso. Obrigado.